Olha, vamos voltar a conversar com o Javi Marques, a gente está falando a respeito desses três casos de coronavírus, os três primeiros casos de coronavírus notificados no Piauí. O Javi Marques traz mais informações para a gente. Javi. Pois é, Francisco, era uma notícia que ninguém queria dar, né, esses três casos de coronavírus aqui no Piauí. E eu conversei com o secretário de saúde de onde são essas pessoas e ele disse que não pode repassar essas informações Perguntei também se são homens ou mulheres e as idades, mas o secretário disse que não tem essas informações porque de início só foram repassados os números de casos confirmados aqui no Estado. Ou seja, ainda ninguém sabe se essas três pessoas são homens ou mulheres e as idades dessas pessoas que contraíram o Covid-19. E amanhã pela manhã, o governador do Piauí vai se reunir com representantes do Sindicato dos Comércios do Estado para tratar sobre o funcionamento das lojas aqui no Piauí, as possibilidades desse funcionamento. E sobre o decreto que foi realizado pelo governo do Estado, vou citar aqui algumas determinações que foram suspensas, como por exemplo, bares, restaurantes, cinemas, clubes, academias, casas de espetáculo e clínicas de estética. Além das atividades de saúde bucal, odontológica, públicas e privadas, menos aquelas relacionadas aos atendimentos de urgência e emergência. Eventos esportivos também estão suspensos. Atividades comerciais nos shoppings também. E essa determinação já vale a partir da zero hora desta sexta-feira. Ou seja, nada disso vai funcionar até a segunda ordem. Francisco. Obrigado, Javi. A gente lembra também ao nosso telespectador, muitos deles devem estar confusos. Ué, mas não já havia fechado? Muitas instituições, muitos órgãos públicos já estavam com o funcionamento modificado. Acontece que antes era apenas uma sugestão. Então, sugestionava-se, sugeria-se que se fechasse para evitar que os seus funcionários, as pessoas que transitam por aqueles ambientes, aqueles espaços, elas viessem a contrair o vírus por conta do contato com outras pessoas. Mas a partir do momento em que esse decreto de calamidade pública entrar em vigor, isso passa a ser obrigatório. Quem for contra, quem não obedecer, vai ter que responder na justiça. Javi, obrigado mais uma vez. Javi, obrigado mais uma vez.